Fala galera, bem-vindos ao Mundo Neto Jota com mais um vídeo pra vocês no canal de Headstones dessa vez mais um vídeo de o Pack Opening eu tenho aqui 1000 de Gold então vamos fazer o seguinte galera eu tô em dúvida em comprar 10 desses aqui do pacotinho clássico porque eu tô atrás de algumas cartas ainda Tyrion ou da expansão nova eu acho que dessa vez eu vou de 10 pacotinhos do clássico pra ver se a gente tira o Tyrion ou quem sabe alguma lendária repetida mas aí é pó também que vem né então vamos pegar aqui 10 pacotinhos comprar show de bola show de bola, agora a gente vai abri-los aqui pra vocês vamos lá, primeiro pacotinho aqui vamos nessa épico, épico já é bom, épico é bom outro épico, beleza outro épico, não vou reclamar tá bom duas épicas no mesmo pacote, tá bom vamos lá Blizzard faz tempo que você não me manda uma lendária hein Blizzard vamos lá raro esse aqui veio bem ruim mesmo, esse pacote vamos lá vamos lá terceiro pacotinho galera vamos nessa vamos ver se vem alguma lendária mas de novo esse véi cê é louco parça vamos lá mais um pacotinho aqui quarto pacote nada de lendária também nada de lendária ô Blizzard faz tempo que cê não me manda uma lendária Blizzard vamos uma só uma lendarinha só véi não precisa ser inédita não pode ser uma repetida mesmo que eu não acho ruim não véi vamos lá uma lendariazinha aqui dois raros no meu pacote mas né véi né véi não é o que eu quero Blizzard não é o que eu quero vem uma rara opa aí sim Blizzard épico beleza uma briga e a lendária agora Onixia ok eu já tinha tirado ela mas eu desfiz pra fazer pó pra fazer pó e fazer outras cartas mas tá bom ok Blizzard aceitei não vou nem não vou nem tirar ela beleza vou aceitar vou ficar guardadinha na minha coleção aqui vamos lá terceiro pacotinho quem sabe a Blizzard começa a me agradar e me dar outra lendária não é não quem sabe não foi nesse pacote não foi definitivamente não foi nesse pacote véi vamos lá Blizzard mais uma lendariazinha vai pra ficar feliz pra mim ficar feliz no vídeo véi tá é no último pacote Blizzard que você vai me dar a lendária a outra lendária vamos lá vamos nessa meio épico beleza meio épico e meio mais rara tá bom Blizzard não foi tão ruim assim beleza galera então se vocês gostaram do vídeo deixa aí o seu like o seu favorito se inscreve no canal caso vocês vão se fazendo um grande pra vocês até a próxima valeu falou e fui e tá aqui a lendária que eu tirei né véi não é o que eu queria mas tá aqui é um dragão então valeu falou e fui galera galera Obrigado.